E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar um pouco sobre a visita que fiz aos Estados Unidos durante as minhas férias Mais especificamente no estado de Maryland, na cidade de Rockville, onde a minha família mora Vou comentar sobre algumas impressões que tive no local, mostrar um pouco sobre o bairro e o que é oferecido aos moradores da região Rockville fica no condado de Montgomery, foi fundada em 1803 E a cidade tem mais ou menos em torno de 35 quilômetros quadrados E conforme o censo de 2010, ele possui uma população de 61.209 pessoas É considerada a terceira cidade mais populosa do estado, atrás de Silver Spring e Germantown Antes de mais nada, nos Estados Unidos é quase obrigatório você ter um carro Porque aqui não é um luxo e sim uma necessidade Tirando assim grandes metrópoles que possuem um bom sistema de transporte público Fora disso você não consegue fazer nada sem ter um carro E assim a maioria das coisas ficam bem distantes Então para você ir trabalhar, ir ao mercado, fazer compras Precisa de um carro E é lógico que também as coisas por aqui, os objetos, eles são bem mais acessíveis comparado com o Brasil No entanto, os serviços ou como a mão de obra é bem mais caro Então meio que as coisas são invertidas com o nosso país Então vocês podem notar a qualidade das estradas Que é bem sinalizadas Que segue alguns padrões rigorosos Possuem barreiras acústicas ao lado dela E era também como se você estivesse dirigindo num tapete Então assim é bem legal E aqui nós estamos em um bairro residencial Assim era bem tranquilo, silencioso E vocês podem notar que por aqui temos mais aquelas casas townhouse Que são as casas geminadas Uma colada da outra E os preços delas é lógico que são um pouco mais baratos do que uma single home E aqui vocês podem ver que assim é bem asfaltada Bem sinalizada A calçada assim segue um padrão bem delimitado Com a grama assim bem impecável E não sei assim como é em outros estados Mas notei que uma boa parte das cidades Possui sempre um parquinho por perto Pra você caminhar, fazer exercícios e por aí vai E nessa região as escolas possuem boas notas Existe assim um ranking de notas Com o qual estarei informando na descrição Vai assim de 0 a 10 Mas por aqui, nessa cidade de Rockville As escolas possuem nota de 8 e 9 Então é considerado assim muito bom Com isso acaba meio que valorizando as casas próximas da região Porque todo mundo que tem filhos vai querer colocá-los numa boa escola Assim valorizando o mercado imobiliário E aqui o parque colado assim Ao lado vocês podem ver alguma single home Voltando na parte da escola Creio que assim como no Brasil A matrícula também é Numa escola pública É realizado de acordo com o local onde você mora Então sendo considerada a escola mais próxima à sua residência Caso a escola fique um pouco longe de casa Em alguns casos é possível solicitar o transporte escolar Que é tudo assim gratuito E aqui ao lado a direita nós temos um pequeno playground Que estava assim em reformas Mas acho que antes de eu ir embora do país Eles já tinham inaugurado Então eu vou estar mostrando depois para vocês Em relação assim ao aluguel de imóvel Neste bairro Neste bairro Em uma townhouse ou casa geminada Vai pagar em média Em torno de 1800 a 2200 dólares E se for uma single home Vai pagar assim bem mais caro Talvez subindo para 2500 A 3500 a 3500 3500 dólares Em média E todas as casas vinham com ar condicionado Aquecimento interno Já vem com o mínimo de eletrodomésticos Como fogão, geladeira, máquina de lavar, secador E algumas com máquina de lavar louças E aqui os parques Eles eram assim bem cuidados Bem seguros E aqui nós temos assim um moinho Antigo Que dá o nome ao parque Chamado de Wootons Mill Park E aqui uma breve assim História do moinho Tinha assim um pequeno riacho Que passava dentro do parque As águas eram assim bem limpas E tinha assim vários pequenos peixes O local assim era bem arborizado Ótimo para você caminhar Ou exercitar pela manhã E possuía também um pequeno clube Com piscinas Em que moradores do bairro Podiam frequentar gratuitamente Isso eu achei assim bem bacana Dá para realmente ver que os impostos Assim nesse país São bem aplicados Que eu vou mostrar assim Logo a seguir Essa é a caminhada que eu estou fazendo Dentro do parque Que eu comentei E lá na frente vocês estão vendo Assim o pequeno clube Com piscina Que pode ser frequentado Pelos moradores do bairro Nas piscinas tinha assim sempre Um salva-vidas presente Então achei isso assim bem bacana Voltando aqui ao parque Fazendo a caminhada O legal daqui é que assim Na rua ou nos parques Você acaba esbarrando com vários animais Como esquilos, coelhos, veados E até raposas Então achei assim bem legal No final do vídeo Eu consegui gravar uma família de veados Passeando pelo parque Então deem uma olhada depois Aqui uma ponte Assim com outro riacho É aquele mesmo riacho Que eu mostrei anteriormente Que ele corre assim Dentro do parque E dentro do parque assim Tinha playground Que era assim bem feito Os brinquedos assim Eram bem legais Acho que se eu fosse criança Eu passaria um bom tempo Nela Que eu já vou mostrar assim Já já Uma coisa diferente Que nesse playground O piso assim Era todo assim Aqueles emborrachado Então para que as crianças Eles não se machuquem Diferente do Brasil Que simplesmente Eles iriam colocar areia No local Que acabava entrando Tudo dentro do tênis Andando um pouco mais Temos uma pequena Quadra de basquete Que eu vou mostrar para vocês O playground assim é bem legal Vários brinquedos bacanas Uma quadra de basquete E tinha também Até uma quadra de tênis Que eu vou mostrar também Já já Então assim É bem bacana né Que tudo isso assim Era disponibilizado né A toda a população Era assim Bem conservado Não havia assim Depredação Coisa que assim Se fosse no Brasil Já teriam tudo assim Roubado Quebrado É uma coisa triste Mas é uma realidade Que acontece aqui no Brasil né Talvez acho que não ia durar Nem um mês E passando assim Da quadra de tênis Caminhando um pouco mais Tinha uma Horta comunitária À direita Vocês estão vendo lá À direita É uma horta comunitária É uma horta comunitária Em que podia plantar O que você quisesse Se eu não me engano Tinha que pagar Talvez uma taxa Anual Para poder Usufruir dela É uma proposta Assim bem diferente Bem Até que interessante Mas em alguns casos Achei assim Meio que assim Bagunçado né Não havia um padrão Assim Então as coisas Eram um pouco assim Bagunçadas E ao lado Nós temos assim Alguns equipamentos Para você Se exercitar Então as instalações Eram bem cuidadas Então achei assim Isso bem bacana E segue aqui A caminhada Dentro do parque E bem na minha esquerda É aquele mesmo A horta comunitária Que eu mostrei Para vocês Uma outra ponte É bem legal assim Você ficar Próximo a ponte Ouvindo o barulho Das águas Então achei assim Bem relaxante Para você Desestressar Respirar um pouco assim Ar puro Após o trabalho Então é uma coisa assim Bem bem legal Ter um ambiente Assim próximo De casa Um local bem seguro Com todas as instalações E assim termina O passeio Fiquem com o final Do vídeo Que gravei com os animais Que encontrei No parque Espero que as informações Sejam úteis Se gostaram Deixe aquele like Que ajuda bastante Compartilhe Ou comente E se inscreva no canal Para ficar por dentro De próximos episódios E valeu Tchau 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 Tchau